Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito mesmo, que é em parceria, em collab com o canal Depois que casei da Dani, eu sou muito fã dela, já acompanhei ela há muito tempo E hoje a gente resolveu fazer um vídeo juntos de jantar completo com até 45 reais para o dia dos namorados Para poder inspirar vocês para fazer algo simples, bom, gostoso, para fugir da rotina E comemorar o dia dos namorados, não é mesmo? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Aqui no meu canal eu vou mostrar para vocês o prato principal Não vai ter entrada, porque é uma coisa que a gente não faz com frequência É só quando vamos em restaurantes Então a gente resolveu tirar a entrada de jogo, tá bom? E aí aqui no meu canal vai ter o prato principal, que vai ser uma batata recheada, bem gostosa Vocês vão gostar bastante E lá no canal da Dani vai ter uma sobremesa muito boa também, que eu não vou contar ainda Porque é surpresa, terminando esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal da Dani conferir E deixar nos comentários a hashtag Vim Pela Mila, tá bom? E se inscrever no canal dela também E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas Ativar o sininho das notificações e... Bom meninas, aqui tá as coisas que eu comprei por lá E aí foram seis batatas dessa grande Um peito de frango Um pedaço de bacon Um suco de uva Pra como se fosse imitar um vinho Mussarela E cebola Eu queria mussarela... Em fatia, sabe? Só que aí não tinha É... Ralado Aí eu vou fatiar bem pequenininho pra vocês verem Então... E o total deu De R$24,03 Ó, tudo aqui Então quer dizer que eu consegui cumprir o desafio Ó Bom meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as batatas pra cozinhar Vou colocar essas seis aqui E é melhor a gente comprar essas assim maiores, tá? Então bora lá Aqui dentro já tem água E aí eu vou pôr na panela de pressão Porque na panela de pressão ela cozinha mais rápido O bacon, a cebola, o alho Então vamos começar com o bacon E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O picado, o bacon, a mussarela eu tive que deixar ela picadinha assim porque ela vem pateada, o alho também e a cebola. E a batalha já tá pegando pressão já. E agora eu vou limpar essa mesa e deixar ela bem bonitinha. Vocês vão acompanhar. Amém. Bom, meninas, eu não tenho aqueles jogos americanos bonitinhos, então eu dei uma improvisada aqui, sabe? Eu peguei um EVA que eu tinha aqui em casa, coloquei aqui rosinha. Peguei essas... esses decoraçãozinhos aqui de passarinho. Aí aqui, opa. Eu não sei também como é que coloca, gente, esses cem. Fui do meu jeitinho mesmo. Aí eu fiz as taças aqui, tá vendo? Os pratos. Aí eu peguei um guardanapo de papel e coloquei assim. Achei que ficou bem bonitinho. E ficou assim a mesinha, gente. Bem simples, mas romântica. E eu acho que ficou bem legal. Mas eu vou comprar aquelas jogos americanos. Vou deixar tudo bonitinho. Vou fazer bem uma mesa posta. Aí eu tirei as minhas duas cadeiras, deixei assim pra ficar bem legal. Faltou uma vela, né? Uma dica pra vocês pra ficar mais romântico ainda, porque eu tô sem vela. E é isso. Agora vamos terminar de preparar o nosso prato principal. Bom, meninas, hora do frango. Vou colocar azeite aqui na panela de pressão. Cebola. Alho. Alho. E pôr os filézinhos de frango. Bom, meninas, agora a gente vai furar as batatas. Ó. Gente, eu acho que eu deixei cozinhar demais as minhas batatas, tadinhas. Elas não ficou muito bonitas, não. Mas, eu digo a vocês a deixar uns 10 minutos depois que eu peguei a pressão. Não deixar ela cozinhar demais, sabe? E aí eu fiz esse furadinho, algumas eu deixei, tava arrancando. E essa daqui a gente vai utilizar, porque depois a gente vai tampar ela de novo, tá bom? Então agora a gente vai temperar o frango. E aí gente, eu esqueci de comprar molho de tomate ou requeijão. E aí, a pessoa vai ficar aqui. Eu vou pôr um pouquinho de requeijão pra poder dar uma cremosidade. Vocês podem dar requeijão ou capirinho. Um molho de tomate. Eu esqueci mesmo, me perdoe. Bem gostoso agora. Agora, vamos montar a nossa batata. Bora lá. Sobrou ainda. E olha aqui, eu enchi bem. Bem mesmo. E agora a gente vai pegar aquela restante da batata e cobrir aqui. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora nós vamos levar para o forno, só para derreter a mussarela mesmo, para ficar quentinha Pronto, olha como é que ficou bonito e agora vamos comer Música Música Esse foi o nosso jantar, eu espero que vocês tenham gostado E vão lá no canal da Dani agora conferir a sobremesa, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijão e tchau! Tchau! Tchau!